As prainhas da região tem atraído turistas, mesmo em dias chuvosos como os que temos visto. Na estância turística de Presidente Epitácio, famílias inteiras da região e de outros estados escolheram começar o ano às margens do Rio Paraná. Nada como um visual desse para curtir a virada do ano. Privilégio de quem passou o Réveillon em Presidente Epitácio. Os banhistas aproveitaram o feriadão nas prainhas e foram pegos de surpresa pela chuva. Mas quem foi que disse que não deu pra festar? O importante é estar aqui, aproveitando as férias. Valeu, valeu tudo. São Pedro aí, eu agradeço. Continua comemorando do mesmo jeito. Oh, tranquilo. Antes do tempo fechar, ainda foi possível garantir a selfie. Fotos no pier com essa paisagem pra levar de lembrança da visita. Nossa, maravilhoso. Estamos gostando. Tem que levar o retrato embora, né? Sim, vamos levar. Com certeza, vamos levar. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então vamos levar pra lá. O último fim de semana de 2017 foi realmente daqueles pra marcar, viu? Independentemente de sol ou chuva, o clima que predominou por aqui foi o da alegria. Pra lavar as coisas ruins e deixar o ano novo vir só com coisas boas. Deixa levar tudo embora. A família do Tiago, do Emerson, veio de longe. 600 quilômetros de viagem. Nada podia estragar as comemorações. Sou de Araraquara, o pessoal aqui é de Guariba. Conhecer lugares novos aqui, maravilhoso. Está de parabéns o pessoal aí. Ficou bacana pra caramba. Não tem tempo ruim, não. Segundo a Secretaria de Turismo, pousadas e ranchos ficaram lotados. Nós temos 30 pousadas e 150 ranchos de aluguéis. Todos estão alugados. Nós somos uma estância turística, né? Nós temos 112 quilômetros de barranca de rio. Então hoje, nós somos aqui na região um atrativo muito grande pro final de ano. Essa pousada com piscinas, uma inclusive coberta e aquecida, começou a receber as reservas lá no início de 2017. Com a família, os amigos, nas prainhas ou num lugar mais tranquilo. 2018 chegou cheio de boas vibrações. Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Muita paz, muito amor. O pessoal precisa de muito amor.